dá uma voltinha menina vem cá não aqui vem cá meninas e leite arrasa como é teu nome caçanda caçanda do que do pina do pina caçanda do pina é isso aí tá gravando como é eu sou biça não tu não acha que eu sou biça é mentira mesmo eu só tô fiz indo fala galera tá começando mais um vídeo já vai deixando o like aqui embaixo para fortalecer o canal eu vim aqui no centro da cidade procurar moradores de rua pra almoçar com eles me pediram muito gerson almoça com moradores de rua então a pedidos eu já estava um tempo querendo fazer também aproveitei aí que vocês estavam pedindo bastante e tô aqui vou comprar umas quentinhas vou achar logo os moradores e vamos nessa né vamos ajudar aí a quem precisa fazer o bem sempre e é isso se gostou deixa o like e bora e aí irmão beleza tranquilo e aí boa tarde aí tô com fome já almoçou almoçou não vocês querem uma quentinha é tem alguma preferência feijão arroz pode ser não tem aquele salgado chamado torcida pronto beleza eu trago almoço vocês comem depois eu paguei essa torcida para você beleza tranquilo sente aí se você quiser depois pagar para mim um negócio que eu quero uma torcida uns dois ou três torcida aquele de um real que é um real cada uma torcida é o que salgadinha é daquele de um real que tem de um real que eles vêm daqui que é um desejo que o senhor tem é não é desejo é que eu sempre eu gosto de comer ah gosta né beleza já já volto vou pegar aqui se for possível não é possível é possível ah Você estava com fome? Eu estava. Estava? Eu ia almoçar com vocês, mas como não sobrou para mim, a preferência aqui é para vocês, então eu vou tomar um suquinho, pelo menos com vocês, né? Fazer uma companhia. Posso? Posso fazer uma companhia para vocês? Mas no caso, eu quero passar um dia diferente para ver como é mais ou menos a vida de um camarador de rua. A galera que passa ajuda muito o senhor? Não, não. Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim? Tem, tem. Mas tipo, a maioria que passa, a galera ajuda ou não? Ou finge que nem vê o senhor? Tem nojo. Tem nojo? Por quê? Como é que é a vida na rua? Horrível. Horrível? Rapaz, a vida na rua não é boa não. É? Você já chegou a ser maltratado na rua? Por quê? Muitas vezes. A galera quer o quê? Matar? Por quê? Na rua é muita coisa, mano. É? Tem nojo da gente. Mas por que tem nojo? Eu não entendi por que tem nojo. A gente é um ser humano normal, entendeu? Gosta. Por que não gosta? Diz que não é medito. Ah, não. Maior moço, tá gostoso? Tá gostoso? É isso aí. Tô tomando meu suquinho aqui, acompanhando vocês. Não, eu vou comprar um torcida pra ele, que eu cheguei aqui e ele, olha, quero torcida. Eu vou voltar, vou voltar pra trazer, viu? Ei, eu rodei atrás desse salgadinho, viu? Então, tá de boa? É, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Então, obrigado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Então, valeu. Isso aí que vocês fizerem aí, vai valer o gogó pra vocês, com certeza. Com certeza. Vem, eu conto, de vez em quando eu tô aí, pela rua, ajudando a galera. É, então, é sempre aqui, a gente fica aqui, sentado, fica aqui. Pronto, eu procuro vocês. Pra vocês verem como atos pequenos faz a diferença. O cara me disse que queria, tinha um desejo de comer torcida. Logo quando eu cheguei, como vocês viram, então, eu fui atrás da torcida pra ele, entreguei ele e ficou super feliz. Então, é isso. Vamos procurar mais moradores pra ajudar. E aí, tá com fome? Não, vai dar. Tá. Posso almoçar contigo? Ó, eu não. Posso mesmo? Pode mesmo. É, como é que tá vida? Tá. Tá. Tá muito pesado. Oi? Tá muito pesado. Tá muito pesado. E aí, beleza? Eu trouxe um aqui pra mostrar com vocês, eu posso? Posso mesmo? Não vou incomodar não? Opa! O que já aconteceu? Obrigado, viu? Primeiro já hoje? Não? O dia todo? Caramba! Difícil, né? Pode ser que você te abençoe, né? Obrigado, viu? Obrigado! Muito obrigado! De nada! Estou fazendo a minha parte, a galera que passa aqui não ajuda vocês não? Não! A noite mais? E o dia todinho vocês ficam com fome? Dormindo! Ah, estava dormindo, né? Eu passei a noite sem dormir, porque a noite ninguém dorme não! A noite ninguém dorme? Por quê? Muito bonita! Por sério? Não tem nada na rua! Vocês que não tem nada aí, os caras roubam! Claro! Ah, tá! Caramba! Complicado, né? Complicado! 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 Você pode até estar sozinho na rua, mas nunca estar sozinho, porque Deus está com vocês. Ok. Beleza? Glória. Mais maravilhosamente quando você fala em Deus. Pois é. Que Deus é conosco. Pois é. Seja sempre. Seja sempre. Seja sempre. Seja sempre. Seja sempre. Seja sempre. Amém.